Hoje o dia é dedicado uma personalidade Que cumpre com seus deveres com responsabilidade Por isso é mais do que justo ter sua exclusividade Sei que essa festividade da luta pulsa frequência Foi derramado o suor, sacrifício e paciência E hoje nós comemoramos um grito de independência Em trabalho e emergência, em qualquer lugar que for Contribui com o progresso, por isso que o catador Eleva o nome da classe na voz do trabalhador Hoje tem show de cantor e repente com os cantadores Produção, horário e meta, sigilo e muitos valores São honra que dão as marcas dos nossos trabalhadores Incluídos cantadores, trabalhadores também Mas não podes o fluido feriado que tem Que é vertendo o suor que a gente se sente Dia do trabalho vem do calendário à memória É o dia de conquistas pra quem faz parte da história E a força sindicalista faz parte dessa vitória Lá em Chicago a história foi invadida uma área Numa manifestação juntou a classe operária Por melhoria de ganho e redução da gargalha Por conquista monetária o Chicago fez o suporte Com tantos manifestantes vítimas da greve e da morte Envolvendo todo mundo, pois quem trabalha é mais forte Governo unido era sorte e repudiou a ação Pois a polícia na rua e houve muita repressão Essa comemoração lembra quem é esquecido Um descanso programado, um fériado escolhido Uma carteira assinada e um salário garantido O dia é oferecido, a classe que se dedica Muito embora não consiga, tudo o que reivindica Fica ao menos mais estável, nem melhora e nem completa Essa data é muito rica e o calendário é marcado Arthur Bernardes I decretou o feriado Mas foi Getúlio em 40, foi o salário criado Vinte e cinco foi marcado um ano eficiente No tempo que Arno Bernardes assumiu de presidência Colocou no calendário o feriado da rede Essa data deficiente deu redução de jornada A justiça do trabalho em 41 criada Pra classe ser mais vista, protegida e respeitada A carga horária pesada para o homem camponês Entre vinte e quatro horas trabalhava dezesseis Só tinha oito de folga pra descansar do que fez O trabalhador tem vez e prova pra o Brasil nos dar Caminhoneiros fizeram uma greve no Pará Do jeito que os professores protestam no Paraná Chegando de lá pra cá Todo mundo está igual Passando por Moçambique Chegando no Portugal Vários países atuaram como uma ação pessoal Quem luta tem ideal de achar o que se perdeu Dá direitos por consenso O Brasil não aprendeu Por isso o povo precisa do nada amarro que é seu Dá direito que é seu com oito horas por dia Assistência de saúde e uma aposentadoria Tudo isso foi conquistas que antes não existem Parabéns a cada dia, sindicato e cada membro Só que na Nova Zelândia é em outubro e seu lembro E lá nos Estados Unidos se comemora em setembro